A CIDADE NO BRASIL Onde foi colocada aqui ao lado dessa rua, que é a João XXIII, essa indústria siderúrgica desde 2010 e que está impactando fortemente a saúde e o meio ambiente nessa região. Eu sou morador aqui da localidade, 25 para 26 anos que eu moro aqui. Além de ser um morador, eu sou pescador. O primeiro impacto da CSA por cima de nós aqui foi expulsar os pescadores da Bahia de Sepitiba, contaminando a nossa água, botando vários obstáculos para a gente não poder passar de barco. O peixe que você encontra na Bahia de Sepitiba está com a poluição. A mesma coisa que a gente na terra estamos sentindo, na pele, o peixe também dentro do mar. Perdi a embarcação, perdi tudo. E agora a única coisa que me resta no momento é trabalhar na construção civil. Por quê? É o que está tendo possibilidade de eu trabalhar. Para cá, a CSA não me trouxe benefício nenhum. A minha casa continua com poeira de minério deles, com folíge deles, que eles produzem. A minha esposa está com problema de saúde devido a essa folíge aí. A minha narina já sangrou devido a essa folíge. A minha vista é isso que você está vendo. É diariamente, coceiro na pele, essa pinta preta tudinho é causado disso aí. Outra coisa, os postos, os hospitais não dão laudo para a gente aqui na nossa localidade, porque são tudo conviventes com eles, comprados por eles. Eu arrumei esse encaminhamento para poder fazer o tratamento com alergista, porque eu não consegui. Aí depois, novamente, eu voltei no posto, arrumei de novo. O médico, de novo, prescreve. Essa foi a última vez que ele prescreveu, porque ele foi jurado de morte. A CSA, ela tem três andares dentro do hospital. Aquilo ali é o hospital puro, o hospital é o nosso. Por que ela se meteu em fazer obra no Dom Pedro II? Para poder ter três andares lá. Por que ela está enfeitando praça no nosso conjunto, em que pinta a praça, bota a praça, faz evento? Por que? Quem tem que fazer isso aí é o Estado, é o governo, não é a CSA. Nós não precisamos da CSA aqui para fazer nada. A CSA, eu quero ela fora daqui da nossa localidade. Porque nós temos nosso direito de viver, nós somos cidadãos e eles têm que respeitar a gente como cidadão na nossa localidade.